Levir, boa tarde. Já existe a possibilidade de a gente ver entre os relacionados o Nilmar já para esse jogo contra o Curitiba? Existe essa chance? Não, contra o Curitiba ainda não, mas o Nilmar está bem próximo, está bem próximo. Precisa passar para o campo, porque ele não pode queimar filme com ele, porque é um jogador que já é experiente também, mas a evolução dele tem sido muito boa. Mas é importante que ele venha para o campo, participe de uns coletivos, pelo menos, para a gente ter um pouco mais de segurança. Não pode queimar filme numa preparação relativamente longa. Não vamos matar etapas assim. Mas ele está próximo já de ser aproveitado. Tinha citado agora há pouco, o Santos vinha de 18 jogos jogando duas vezes na semana, quarta, domingo. Foram quatro, cinco semanas seguidas, talvez até mais. E aí, na primeira semana que vocês tiveram esse descanso, você concedeu dois dias de folga para os jogadores, que eles comemoraram muito. Eu tive a oportunidade de conversar com alguns deles, estavam felizes da vida, viajou para não sei onde, ficou com o filho. O quanto você acredita que esse bem-estar dos jogadores, essa alegria que foi proporcionada por eles estarem em casa, influencia positivamente para a sequência? Eu acho que todos nós somos assim. Se ficarmos muito fora do trabalho, ficamos nervosos. Mas também, se você não sair do trabalho, é a mesma coisa. Então, sabe, tem que ter uma quebra, principalmente com a família, com os amigos. A gente tem vida. Não é só o trabalho, só o futebol, só a imprensa. Vocês têm vida também, têm família. Então, é importante você conviver um pouco, sair. E, realmente, isso relaxa muito e revigora. Agora, é uma pressão constante, né, cara? Eu, dois dias assim, já dá vontade de voltar rápido. É uma coisa impressionante, porque é muito bacana. Então, eu agradeço a essa oportunidade que eu tive de participar até hoje dessas coisas. Não tem muita folga sempre, mas eu acho muito interessante. E para os jogadores também, é fundamental que haja uma convivência com a família. Eles chegam muito mais leves aqui. E, a partir de hoje, começamos. Uma cidade que você viveu muito tempo por lá. Em relação também ao retrospecto esse ano, favorável, né? Dois jogos, duas vitórias. O que você pode falar sobre esse Curitiba, que vem aí despencando na tabela em relação ao brasileiro. E também em relação ao Kaique. Kaique tem um retrospecto muito bom esse ano, né? Cinco gols do Santos, quatro do Kaique, né? Bom, os números não enganam. É um aproveitamento legal. E, com relação ao Curitiba, um time do mesmo nível, praticamente. Um time de muita tradição e ainda mais treinado pelo Marcelo, que é meu amigo, né? Não por ser meu amigo, né? Até ruim isso, porque nós vamos ter que jogar um que um vai matar o outro, né? Mas, na verdade, é um time de muita tradição e que já alternou com os bons jogos também. Não tem muita diferença dos outros concorrentes. De maneira que isso é um jogo difícil, como deve ser. Fora contra o Fluminense, eles já estão confirmados para o jogo de domingo. Você já tem, mais ou menos, o time na cabeça. E o Tadini também, ele já está confirmado no time principal? Não estou dando a escalação também, é por alguns motivos, tá? Óbvios, assim, né? É lógico. Você não vai... Ninguém quer passar a escalação do time do próximo jogo. Por que o técnico do... Por que o Marcelo vai se reunir com a imprensa hoje e vai dizer, ó, nós vamos jogar no domingo que vem contra o Santos com a seguinte formação? Ele não precisa... Ninguém gosta de falar sobre a formação. Porque a gente já não tem uma formação realmente muito legal, muito lógica. A gente, normalmente, já não tem. E ainda, por que passar para os outros, né? Então, isso é um trabalho para vocês. Vocês é que têm que descobrir. E o Curitiba. Mas, na verdade, não vai mudar muito. Não vai mudar muito. É meio que muito lógico isso. O retorno dos jogadores. Se correr tudo bem, devem participar. Não vai ter muita surpresa, né? A não ser que eu surpreenda. Essa é boa também. É boa essa. No jogo, você falou bastante sobre a dificuldade de se organizar com o elenco, com as saídas, com as contusões. A gente sabe de uma negociação em andamento, tanto do Kleber quanto do Longini. Ontem você bateu um papo longo até com o Longini, antes de começar o treinamento. E depois saiu a informação que ele estaria realmente indo para o Curitiba. Esse foi o teu conselho, para ele ganhar um pouco mais de ritmo nesse empréstimo? Ou nada? Olha, se serve, foi. Foi. Eu conversei rapidamente com ele até. Mas eu falei com o Marcelo. O Marcelo me ligou e nós conversamos sobre os jogadores. O Marcelo também precisa. E há uma coincidência muito grande. Na década de 70, eu era juvenil para profissional do Curitiba. E eu me lembro que muitos jogadores do Santos iam para Curitiba. É uma coisa engraçada. Mané Maria, Negreiros, Oberdano. Nossa, vários, mas vários. E marcaram época lá. Uma coisa engraçada. Uma sincronia que dá certo. Tomara que os dois que estão indo para lá, que também possam fazer um trabalho parecido com aquele da década de 70. É uma tradição já. Então, o Longuini vai até o final do ano. A possibilidade dele jogar é maior no momento do que aqui. Então, às vezes, o fato do jogador estar jogando facilita muito para ele e para todo mundo, inclusive para o Santos. Então, vai esperar a vez aqui e não sei quando vai chegar. E aí, lá ele vai ter a oportunidade de jogar rapidamente, pelo que eu entendi. Não sei exatamente o que o Marcelo está pensando. Mas, então, é a oportunidade de colocar o jogador na vitrine, colocar para jogar. Então, acho bom também. Ele teve um problema de família também muito marcante na vida dele. Eu falei para ele, são novos áreas, cara. Você vai para uma cidade maravilhosa, que é a minha cidade. E, inclusive, já convidei ele para ir para o nosso restaurante lá de Curitiba, com um desconto de 3%, que é um desconto bem razoável para quem não está recebendo nada. Então, vai ser ótimo. Vai ser muito bom para ele. Chegou aqui na apresentação, ele falou que já estava pronto para jogar, o físico estava em dia, apesar de ele não jogar desde maio. O que falta para ele poder entrar em campo, ser relacionado? Não, ele foi um tremendo cara de pau, né? Ele estava pronto para jogar. Ele está treinando 30 dias e ele cansa nos treinamentos ainda. Então, você imagina se ele está preparado para jogar. Agora, claro, o cara, ele se confundiu. Ele quis dizer que ele queria jogar. Todo mundo quer jogar. Mas ele está chegando também. Está chegando também no estágio já bem melhor de condicionamento físico. Vamos ver no andamento dos coletivos. Ele tem, sim, uma característica de jogador muito técnico. Tem um porte físico ótimo. Mas vamos ver o que vai acontecer, né? Durante... Quando a bola rolar. Conheça que o Santos vai ter. Isso já projetando o primeiro jogo das quartas de final da Libertadores da América, né? Pega o Curitiba e o Cruzeiro fora de casa. E depois o Corinthians aqui na Vila Belmeiro. Para, então, fazer essa viagem aí para enfrentar o Barcelona de Guayaquil. O que você projeta aí em relação ao elenco e tudo mais nessa sequência, no próximo mês aí do Santos? Pois é, parece até brincadeira, né? Mas a gente tem uma projeção, assim, para um mês. Quer dizer, o próximo jogo do Barcelona daqui a um mês, praticamente, né? Então, é muito difícil. Só que dentro desse mês, dentro do mês, nós teremos alguns jogos, como você colocou. Então, mas é importante. Esse período vai ser ótimo, porque nós vamos ter três jogos, né? E a possibilidade de utilizar alguns jogadores, como nós já fizemos no jogo passado. E alguns que estão voltando do departamento médico. Isso vai encorpar mais o nosso time. É claro, e também com a sequência de mais três jogos, né? Desses que já voltaram. Então, a gente vai ter um time bem estabilizado para jogar esse jogo contra o Equador. Que vai ser um jogo muito físico, né? Contra o Barcelona. Um jogo muito físico, com certeza. Libertadores, com viagem, aquela coisa da logística toda. Então, eu penso que nós vamos estar numa situação ótima nesse momento do jogo do Barcelona. Mas até lá teremos três jogos. E vamos alternando dentro do que nós observarmos aqui. Se tiver que poupar alguém segura, nós vamos seguindo as nossas convicções, né? Mas nós estaremos com o elenco, no meu modo de entender, mais reforçado e em melhores condições de competir daqui a 30 dias. Teve praticamente tempo de treino, né? Foram sempre jogos desde que você chegou, meio de semana e fim de semana. De agora, até o jogo contra o Barcelona, você vai ter semanas cheias, além daquele período de pausa por causa dos jogos da seleção brasileira. Como você pretende usar esse período? O que você pretende ajustar ou mudar na forma do time jogar? Que você não pôde fazer, agora você vai ter condição de fazer. Pois é, essa é uma pergunta boa também. O que acontece? Aí a discussão era essa já antes agora do treinamento. Nós temos um tempo para trabalhar. Agora, o que trabalhar? Fazer o quê? Você tem que disponibilizar esse tempo, assim, para encaixar algumas coisas. Mas como que você melhora o desempenho do time? Você considera, por exemplo, o Barcelona. Eles têm um estilo de jogo que vem desde a escolinha. E a gente, numa parada de 10 dias, tem que arrumar um estilo de jogo. É mais ou menos assim que funciona no Brasil. Então, claro que o Santos tem uma base e já funciona dentro de uma lógica. Por exemplo, o Dorival esteve aqui quase dois anos. Então, o time tem uma base legal, sólida, já. O time anda bem. Agora, dentro disso, tem os meus pensamentos também. Novos jogadores. Então, você vai encaixando nessas paradas, assim, os treinamentos táticos e técnicos. Hoje, por exemplo, vou fazer um trabalho tático com os jogadores. Quer dizer, mas as jogadas que a gente imagina, que eu mostro para eles no vídeo, nós vamos tentar repeti-las aqui no campo. Mas é meio simbólico, assim, sabe? Porque, se você considerar o que um time europeu treina, por exemplo, se você me der há cinco anos o Messi, o Neymar e o Soares, dá para encaixar bem um ataque, não dá? Dá para encaixar bem um ataque. Não precisa nem me preocupar muito durante a semana, o que fazer. Então, a gente tem que adaptar muita coisa. E também ficar sempre na expectativa de uma novidade. Porque isso é o que mais acontece no futebol brasileiro. É uma novidade. Ninguém espera, pá, entra um jogador, chega um, contrata um, vende um. Então, a gente vive com essas incertezas, assim. Mas, de um modo geral, dá para montar uma base legal e melhorar. A montagem do elenco, com saídas, entradas, durante competição. Você, Levir Kupi, como que você fosse um planejador? Se você estivesse planejando o futebol brasileiro, o que você mudaria no futebol? Para não acontecer isso, os times perderem muitos jogadores durante uma competição. E vocês têm que moldar as equipes durante as competições. É muito difícil te dar essa resposta. Essa pergunta é legal. É um tema muito importante para nós. Porque a gente critica, todo mundo critica o calendário. Mas como melhorar? Como melhorar? Então, em primeiro lugar, o futebol tem que ficar na mão de quem entende de futebol. Porque, pelo meu modo de entender agora, está ficando na mão de comerciantes. Na mão de empresários, na mão de televisão. Por exemplo, eles escolhem as escalas dos jogos. Eu acho que o cara que trabalha na televisão, ele tem que ver, claro, o que ele quer. Ele quer audiência, ele quer que as pessoas assistam. Não é isso? Mas a gente precisa cuidar da qualidade do trabalho também. É como você colocar um animal para correr o dia inteiro, entendeu? Porque está tirando dinheiro, você faz ele correr o dia inteiro. Então, não é bem assim. A gente tem que ter uma troca de ideias. Tem que ter gente que conheça do futebol, do desgaste físico, do que representa o desgaste físico do jogador. Quanto tempo ele demora para poder produzir novamente. Então, seria o mesmo caso que você colocado o MMA, essas lutas aí. Você colocava a semana inteira, de segunda a domingo, uma luta. Os caras simplesmente não conseguem. Então, sabe? Nós temos que cuidar um pouquinho melhor disso. Colocar na mão, a tabela na mão de quem entenda de futebol. Quer dizer, conversando com quem entenda de comércio, pode sair coisa boa também. Pode alterar algumas coisas. Por exemplo, surgiu a ideia aí do jogo às 11 da manhã, com muitos torcedores, lembra? A resposta foi ótima. Eu acho bom para todo mundo. Então, é bom para todo mundo, mas tem que saber encaixar. Agora você vai fazer todos, de quinta a domingo, jogo de 11 da manhã. Não é bem assim. Então, tem que saber, tem que haver uma conversa melhor e tem que distribuir melhor o calendário. Eu acho que o calendário é muito mal distribuído. E uma outra coisa que pouca gente percebe é o fato de a grande maioria dos atletas profissionais do Brasil, eles não têm calendário. Quer dizer, seria o campeonato regional. Agora, o que a gente está querendo fazer? Acabar o campeonato regional. Nós estamos acabando com 70%, 80% dos profissionais brasileiros que jogam futebol. Eles não participam da Série B, da Série A. Eles participam da Série C, ou às vezes só dos regionais. Então, é preciso olhar para a maioria. É preciso olhar para a maioria. É igual o Brasil. O Brasil não olha para a maioria. Olha só para a minoria e ainda lá de Brasília. Nós precisamos olhar para a maioria dos atletas também. Então, tem que abrir um pouco os olhos e ser mais abrangente. Eu penso que é por aí, mais ou menos. Lever, falando em campeonato brasileiro, o Santos está a 10 jogos de invencibilidade. E nesses 10 jogos, conquistou 20 pontos. O Corinthians, em 9, conquistou 21. Um jogo a menos. Esse desempenho de líder credencia o Santos a pensar em algo um pouco maior no Brasileirão? Cara, eu acho que está tudo vivo. Nós estamos lutando dois campeonatos. Nesse momento, a gente não tem problema de jogos intercalados. Nós saímos da Copa do Brasil, por exemplo. Então, já diminuiu bastante. Eu acho que a gente consegue, com o elenco que nós temos, nós vamos levar bem as duas competições. O brasileiro e também a Libertadores. Mas, vai chegando próximo do jogo do Barcelona, a atenção vai ser toda voltada para o jogo, que é a Libertadores. Que é um campeonato que, não, todo mundo gostaria, imagina, uma conquista da Libertadores, com a possibilidade de disputar o Mundial, enfim. E eu acho que nós estamos bem para disputar esses dois campeonatos. Sendo que pertinho da Libertadores é a atenção total.